Música Quem trabalha no comércio sabe que janeiro é aquele mês das promoções em vários setores. Tem um que reduz ainda mais os preços porque esse período não é exatamente ideal para fazer reformas porque as chuvas já começaram a cair. Aí já viu né, o setor de material de construção está todo em liquidação. Depois de um ano nada fácil para o setor, é hora de sacudir a poeira para voltar a vender. E vender mais barato porque é disso que o consumidor gosta, preço baixo. Em relação ao ano todo, nós estamos com uma expectativa de crescimento de aproximadamente 10%. E quanto ao mês, esse início de ano, que é o mês de janeiro, é o mês que nós apostamos muito em promoções. Nós colocamos o produto com 30% até 50% em desconto. E como janeiro é conhecido como mês das promoções, nada melhor do que arriscar para desencalhar o estoque que ficou nas prateleiras no ano passado. O segmento fechou com queda de 6% nas vendas em relação a 2015. E teve a segunda queda seguida em todo o país, após 11 anos crescendo. E como uma obra gasta muito, a expectativa era que o consumidor comprasse mais materiais para pintura ou decoração nesse início de ano. Mas a realidade é bem melhor. As pessoas guardaram um pouquinho a mais para fazer aquela reforma que tanto queriam. Tijolo, cimento, areia, está mais investindo totalmente em reforma mesmo, reforma grande, do que acabamento. Isso aí até chegou a surpreender a gente esse começo de ano. Devido a esse período agora que está com o começo de inverno, a gente pensou que a procura fosse pelo outro material. E a gente está tendo uma surpresa muito grande. Graças a Deus, o crescimento do segmento desse material está crescendo muito. É, né, mas nada de comprar material de construção no cartão de crédito e depois parcelar esse pagamento, viu? Porque os juros do cartão caíram, mas não caíram exatamente, né? Nesse mês de dezembro, o mês que terminou ainda há pouquinho, em 2016, segundo divulgou a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a taxa ficou em 453,74% ao ano. Se for considerada a taxa mensal, os juros do rotativo do cartão de crédito também caíram para 15,43% no mês de dezembro, o que é muito alto. Os valores do Fundo de Participação dos Municípios serão creditados amanhã na conta dos gestores públicos das prefeituras municipais. O repasse previsto para os 217 municípios maranhenses é de R$ 98 milhões e se referem aos primeiros 10 dias deste ano. Deste valor, já vem descontado a retenção do Fundeb. Os municípios ainda têm muitos problemas quando o assunto é a transparência. Prefeituras vêm recebendo recomendações para se adequar ao portal da transparência, já que as leis já estão em vigor há bastante tempo. Para os gestores que acabaram de assumir o cargo, o secretário estadual de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, deu orientações para evitar ações de improbidade. Mas boa parte dos 217 municípios não estavam cumprindo, pelo menos em 2016, segundo a avaliação do Ministério Público Federal e também do Tribunal de Contas do Estado, não estavam cumprindo a legislação da transparência. E agora, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal estão acionando esses municípios. E é importante exatamente isso, que esses novos gestores que assumiram agora tomem imediatas providências para cumprir a legislação da transparência e impeçam que o cidadão seja penalizado por erros das gestões anteriores. Então é importante que o cidadão se sinta empoderado disso, passe a participar da gestão pública municipal, cobre do seu gestor a transparência na gestão, não apenas para que ele saiba onde está sendo gasto cada centavo do recurso público arrecadado, como também para que ele não sofra as consequências desse ato de improbidade praticado pelos gestores municipais. É isso, né? Tem novidade para quem está buscando formação e com isso iniciar uma nova possibilidade no mercado de trabalho. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação lançou um edital com oficinas e as inscrições já começam amanhã. Guilherme Lima, boa noite para você. Quantas vagas estão disponíveis? Boa noite, Pascual, boa noite a todos. São 3.200 vagas para cursos de formação inicial e continuada, além de oficinas nas unidades vocacionais do IEMA. No total, 22 municípios vão ser contemplados em 25 unidades do IEMA distribuídas em várias regiões. Quem tiver interessado pode se inscrever no período de 10 a 13 de janeiro gratuitamente. As informações estão disponíveis no site da Secretaria, no endereço eletrônico sect.ma.gov.br. Os cursos abrangem diferentes áreas, desde o inglês básico a algumas áreas mais específicas, como técnicas, de acordo com a vocação econômica e social de cada município. Pascual? Obrigado, Guilherme. Boa noite. O Jornal da Guará termina aqui. Amanhã nós voltamos logo após o avesso, às 11h15. Mas na tela do 23, você continua acompanhando o nosso jornalismo, às 6h30, no Bom Dia Guará. Você pode nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar todas as notícias no portal guará.com. A todos uma excelente noite e até amanhã.